Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 21 de agosto. O título de hoje é Justiça. Leitura Bíblica, Carta aos Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Versículo-chave. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículo 10. Na leitura bíblica de hoje, Paulo se mostra triste pela situação de seus conterrâneos. Ele era judeu e pertencia à nação que repetidamente é mencionada nas Escrituras, como povo escolhido por Deus. Era comum que os judeus se sentissem superiores às demais nações. Afinal, foi a eles que, por meio de Moisés, o Senhor entregou a lei. O resumo dessa série de prescrições são os famosos Dez Mandamentos, sua parte mais conhecida. Os judeus eram extremamente zelosos em cumprir a lei, o que Paulo atesta, mas faziam isso sem entendimento. Por que ele diz isto? Segundo Jesus, o primeiro e maior mandamento é Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Você ama o Senhor com tudo que é e tem? Respeitosamente, duvido. Jamais conheci alguém capaz disto, a não ser o próprio Jesus. Então nem adianta ir ver o resto da lei, pois já quebrei o mandamento, que é praticamente um pré-requisito para conseguir cumprir todos os demais. Que desespero! Em outra passagem, o apóstolo explica que a lei, na verdade, serve como guia para levar o ser humano a Cristo. É como se Deus dissesse, se você acha que por si mesmo é capaz de estar à altura de comparecer perante mim, cumpra os mandamentos. Então, lá vou eu me esforçar para ser merecedor. E falho escandalosamente. Mas quando o Espírito abre meu entendimento, compreendo que jamais serei capaz de reivindicar ser justo por esforço próprio. Esta é a finalidade da lei. Abrir-me os olhos para a minha miséria. Ela não é um fim em si mesma. Antes, aponta para Cristo. Quebrado o meu orgulho, consciente de que não consigo ser justa, posso humildemente render-me a Ele e clamar por sua misericórdia. Assim, reconheço que, apesar de eu não ter mérito algum a reivindicar, Jesus tem o poder de tornar-me aceitável ao Criador. Então, alegremente, abro a boca para confessá-Lo como meu Senhor e Salvador. Não há qualquer outra maneira de ser aceitável a Deus, se não, por meio de Jesus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br barra 2